Neste dia, nós somos todos o Teu Vem o meu grande amor, seu ar a tua mão Pra sempre tu serás Pra sempre tu serás Exalto sim, o trono tu estás Cheio de poder, honra e credibilidade Rei dos reis, é só melhor o rei Cristo só tu és, tão digno de louvor Neste dia, nós somos todos o Teu Proclamando o desejo E nosso amado Pai Nosso Deus Redentor Convidos de louvor Convidos de louvor De louvor Exalto sim, o trono tu estás Cheio de poder, honra e credibilidade Cheio de poder, honra e credibilidade E nosso amado Pai Salto sim, o trono tu estás Cheio de poder, honra e credibilidade 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 Amém. Amém.